Aqui quem tá falando é o Mito Abdalha, eu tô chegando hoje para mais um Conta com Mito. E no episódio de hoje eu vou ensinar o momento certinho de vocês utilizarem os níveis de ataque e defesa. Mas aí vocês vão me perguntar o que que é isso, Abdalão? É o seguinte, sabe quando você bota a barrinha toda pra cima pra poder atacar bastante seu adversário? Pois é, e quando você bota tudo pra baixo pra poder armar aquela retranquinha? Eu vou mostrar pra vocês aqui qual é o momento certo de você utilizar tanto o nível de ataque quanto o nível de defesa. Então prestem atenção no vídeo até o final. Bom galera, eu já estou aqui na tela do jogo e eu vou ensinar, vou explicar tudo pra vocês desde o início. Desde pra que serve os níveis de ataque e defesa, como que eu faço pra ativá-los, tudo direitinho. Então galera, prestem atenção no vídeo desde o início até o final pra que você não perca alguma explicação e fique perdido, tá? Antes do vídeo, eu queria pedir pra vocês, né galera? Se tá curtindo aqui o meu conteúdo no canal da Play One, deixa o teu like, cara. Vamos botar uma meta de mil likes aqui nesse vídeo? Dá pra chegar, não dá não? E também se inscreva aqui no canal da Play One, porque tá vindo muito mais tutoriais do Abdalão aqui pra vocês. Então aproveitem, tá? Agora vamos lá galera, estamos aqui na tela do jogo, tá? Aqui ó, logo embaixo onde está o meu controle, tem o nome do jogador e ao lado o nome do jogador tem a barrinha de níveis de ataque e defesa, tá? Vamos lá. Se você joga no analógico como eu, pra você baixar essa barrinha, você vai dar dois toques na seta, tá? Quer abaixar mais um pouco? Mais dois toques na seta, tá? Eu vou até aqui ó, subir um pouquinho o controle pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha ali também na explicação que aparece, ó. Coloquei novamente no meio. Quero baixar a barra, dois toques na seta. Quero baixar a barra novamente, Abdalão, mais retrancado ainda. Dois toques na seta novamente, beleza? Beleza? Voltei aqui pro normal de novo, porque agora é o seguinte, se você joga na setinha, se você movimenta os jogadores com a setinha, qual é o botão que você vai utilizar pra baixar essa barra? Vai ser o analógico esquerdo, você vai dar dois tapas pra baixo também, beleza? Beleza? Entenderam isso, né? A mesma coisa, a mesma coisa, na hora de colocar pra baixo, é colocar pra cima. Se você quer colocar pra cima, se você joga no analógico, é dois tapas pra cima, que vai pro ofensivo, e mais dois tapas pra cima, e fica mais ofensivo ainda o famoso ataque total. Beleza? Mesma coisa, né? Se você joga na seta, é no analógico que você sobe, tá? Então prestem atenção nisso aí. Bom, my friend, explicando pra vocês agora, né, os níveis de ataque e defesa, como eles funcionam, eu vou botar a bola pra rolar, tá? Primeira coisa, aqui na barrinha a gente pode observar que tá no modo equilibrado. O equilibrado é o ideal pra você começar o jogo, né, até pra você botar a tua tática pra funcionar, do jeito que você colocou tudinho ali, coisinha linda. Então você sempre começa o jogo ali no equilibrado, claro, né, não sei se você precisa buscar o resultado. E aí você vai botar a sua tática pra funcionar, e você vê que o time joga normal. O time passa se você quiser que passe, não tem aquela ofensividade toda também, né, um time defensivo. É um time, de fato, como diz a palavra ali, equilibrado, tá? Agora é o seguinte, vamos começar mostrando pela barrinha defensiva, tá? Eu vou primeiro mudar e vou colocar uma barrinha no azul. Dei dois tapas ali na minha seta pra baixo, botei uma barrinha no azul. Agora, a partir desse momento, o meu time vai atacar menos. Vocês podem observar, por exemplo, que olha onde tá o meu Rashford aqui, ó. Olha como é que ele já voltou bem mais pra marcar. Então o meu time vai ficar mais defensivo. Isso aqui é o ideal pra quê? Vamos supor, você tá ali ganhando de um adversário, olha onde tá o Rashford. Ele marca depois da linha do meio-campo. Então ele já volta mais pra marcar, já fica uma tática um pouco mais defensiva, o volante não vai sair tanto. Então isso aqui é o ideal pra, sei lá, às vezes você tá ganhando algum adversário aí por dois gols de diferença, ainda tem um tempo inteiro pela frente. E aí você pensa, poxa, Vidalão, eu quero continuar jogando, mas ao mesmo tempo eu não quero me expor. Eu quero deixar que os meus jogadores fiquem um pouco mais atrás. Então aí você vai e coloca ali uma barrinha no defensivo, tá? Observem que olha só, o time perdeu a bola e ninguém vem marcar a saída não, ó. Corre todo mundo pra trás, o Rashford tá marcando lá atrás, lá só fica o centroavante aqui, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês a outra barrinha do azul. A outra barrinha no azul, ó. Desci mais uma aqui, agora é a retranca. Aí, mais frente, na retranca esquece, tá? Na retranca é o famoso acabou o jogo. É claro que você ainda consegue fazer um golzinho, às vezes, na retranca brava. Mas na retranca, garotão, vocês podem observar que os pontas, eles viram praticamente laterais, olha onde tá o Rashford, tá? O centroavante, ele vira praticamente um mate. Olha onde tá aqui o meu centroavante. E o mate, olha onde tá o Bruno Fernandes. Ele vira praticamente um volante. E aí, na hora de você sair pra atacar, fica muito mais difícil, porque você não tem muitas opções. O time tá tudo fechado, ó. Fiquem observando. Como é que tá aqui, ó. Olha só. Olha que coisinha linda. Observem como é que... Como é que tá o meu time fechadaço, ó. Entendeu? Olha o Rashford. O Rashford tá saindo correndo ali agora. Mas se vocês observarem no início do lance, o Rashford tava praticamente como um auxiliador de lateral, tá? E olha, ainda tem uma coisa, tá? No final do vídeo aqui, no final das minhas explicações, eu vou ensinar o macetinho pra vocês. O macetinho do abidalão. E se vocês gostaram do macetinho, se vocês, né, eu ainda vou falar. Depois que eu vou falar se vocês gostarem do macetinho do abidalão, eu quero que vocês coloquem aí no comentário. Viva o macetinho do abidalão, tá? Então, vamos lá. Então, já deu pra vocês se ligarem aí que existe uma barra no azul e ela serve principalmente pra momentos que você tá ganhando o jogo, quer dar ali uma... Não vou nem falar uma segurada, mas você não quer se expor. Você quer continuar atacando, mas evitar se expor. Você coloca uma barrinha no azul. A outra barra no azul, que é a retranca total, que é você baixar duas barrinhas. Aí sim, mais frente aí, garotão. É o famoso, acabou o jogo. Você fica ali com a casinha fechada e balão pra frente, bola pra frente o tempo todo. Segura uma bola no ataque, porque o seu time, ele vai sair muito pouco e ele vai ficar mais fechadinho, tá? Então, se ligamos nisso. Agora, vamos pra parte ofensiva. A parte ofensiva, subi ali as barrinhas, coloquei no equilibrado. E agora, uma barrinha pra cima, tá? Galera, tome muito cuidado. Muito cuidado com as barrinhas ofensivas. Eu, particularmente, eu tenho muito medo das barrinhas ofensivas, porque ela expõe muito o seu time. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu, muitas vezes, prefiro dar pausa e colocar quatro atacantes, dois mates, do que subir a barrinha, tá? Porque a barrinha, ela automatiza. Não sei nem se eu tô falando certo. Mas ela deixa o seu jogo mais automático. E mais automático, ofensivamente. Só que aí tem um problema, garotada. Como fica mais automático, ofensivamente, você fica com dificuldade pra repor a parte defensiva. O seu time vai, adeus dará. Eles, de fato, não seguram a onda. Então, por isso que, às vezes, eu prefiro dar-lhe uma segurada ali. Dar uma segurada não, né? Mudar um pause. E a partir do pause, eu coloco o meu time pra cima, meio que de forma manual. Então, coloquei uma barrinha pra cima. O time vai sair mais. Se você tem um MLG, esse MLG vai mais pra frente. Ele vai se apresentar como se fosse um mate. O lateral seu. Se o seu lateral for ofensivo, né? E aí é uma parte até importante, né, galera? Existem as cartas de laterais, né? Por exemplo, vou falar pra vocês do Yang Bissaka. Já que eu tô aqui com o Manchester United. O Yang Bissaka, ele tem uma cartinha. Vou até mostrar aqui pra vocês rapidamente. Tá? Cadê o meu garotão Yang Bissaka? Ele tem uma cartinha que é lateral defensivo. Tá? Tá escrito ali lateral defensivo. Então, o Yang Bissaka dificilmente sobe. Na real, ele quase não sobe. Ele só vai subir se você tocar e passar com ele. Se você apertar o L1 e X pra ele passar. Ou o X e o R2 pra ele passar. Que são os botões aí. E tabela, tá? Então, mesmo com a barrinha mais à frente. Jogadores que têm essa característica. Como o grandioso Yang Bissaka. Ele não vai passar. Agora, se você tiver um lateral como o Luke Shaw. Que é um lateral ofensivo. Se você colocar a barrinha uma pra cima. Ele vai virar praticamente um meia. Ele vai atacar pra caramba. E se você colocar tudo pra cima. Ele vai virar praticamente um ponta. Tá? Essa dica é do Di, tá? Alô Di! Aqui pra cima. Essa barrinha pra cima. Qual é o momento ideal pra utilizá-la, Abidalão? Esse momento é aquele jogo que você tá perdendo ali. É... Pô, Abidala. Tô perdendo de 3x1. Mas ainda tá nos 60 minutos ainda, Abidalão. Pô, dá pra eu ir. Dá pra eu buscar esse resultado. Mas eu preciso ser um pouco mais ofensivo. Mete uma barrinha no vermelho. Aí seu time vai ficar mais ofensivo. Ainda tem tempo de você buscar. Tu não precisa se expor tanto. Coisinha linda. Então tu vai no sapatinho tentando escalar aos tempos. Aos tempos, ó. Aos poucos. Beleza? Então, esse é o momento de você utilizar aí uma barrinha no ofensivo. Agora vamos ao famoso, né? Ao famoso tudo ou nada. Que é o ataque total. Galera, o ataque total... Eu só utilizo ele... Primeiro eu vou explicar como que é o ataque total, né? O ataque total é de fato... Vai todo mundo pra frente. Um zagueiro vira atacante. Normalmente o seu zagueiro ali que tem a característica de zagueiro ofensivo. Ou algum zagueiro criador, né? Tem defensor criativo também. É um tipo de zagueiro também. Esses zagueiros, eles vão pro ataque. Esses não, né? Um só da sua linha defensiva ele vai pro ataque. Então você fica sem um ali na zaga. Seu time ficar muito... Mas muito ofensivo mesmo. E, my friends, é muito difícil marcar. Muito difícil marcar. É de fato o famoso tudo ou nada. E aí agora vem aquela minha dica pra vocês. E falar também pra vocês mais ou menos o que eu faço, tá? Eu utilizo esse tudo ou nada só quando eu vejo. Dois exemplos. O primeiro... Cara, tem o último ataque. Sabe? Tô perdendo de um gol de diferença. Último ataque. Não tem muito o que fazer. O que que eu vou fazer? Eu vou... Coloco a barrinha toda pra cima. E vou tentar buscar o resultado, tá? Outra coisa. Tô perdendo jogo de 4x2, cara. 80 minutos já. Pô, quase impossível buscar. Eu vou lá e coloco a barrinha toda pra cima também. E tento buscar. É o famoso de fato do nada. Agora, por favor, galera. Não façam uma coisa. Olha onde tá o Maguire. Maguire. O Maguire. Ou Maguire. O Maguire tá lá no ataque, ó. Ele largou. Largou, largou. Tá lá no ataque. Então, aqui na zaga, o meu time acaba ficando mais exposto. Então, uma coisa pra vocês não fazerem, galera. Ó, Pidala. Tomei 1x0 nisso no segundo tempo, Pidala. Vou meter a barra toda pra cima e vou pra cima do cara. Porra. Aí, você tá ferrado, pai. Você tá ferrado porque o seu time vai ficar todo aberto. Às vezes, você consegue até fazer um gol, mas o cara vai lá e busca o resultado porque o seu time vai tá muito exposto. Como você vai meter o time ofensivo? Você vai cansar mais seus jogadores. Seus laterais vão jogar mais à frente. Então, eles vão cansar mais rápido. O seu zagueirão que foi lá pra cima vai cansar mais rápido. Então, deixem esse ataque total só para momentos oportunos. Oportunos! Quando de fato precisar. Quando de fato você perceber. Olha, quer saber? Tudo aqui não dá mais. Vou tentar minha última cartada. O famoso tudo ou nada. Agora, né? Eu prometi que eu ia dar uma dicasinha marota pra vocês. Eu vou deixar a dica aqui é o seguinte. Existe algo chamado kick-off. Né? Que é o famoso, o golzinho que a gente toma na saída. Golzinho que a gente toma na saída de bola. Igual agora. Tô ali na saída de bola. Perfeito? Então, existe uma coisa que muitos pro players fazem. Muitos jogadores de alto nível fazem. Que eu vou dar uma dica pra vocês. Toda vez que o seu adversário for sair com a bola no meio campo. Você vai fazer o anti-kick-off. O que é o anti-kick-off, Abidalão? Você vai baixar a barra toda pro azul, ó. De tranca total. Tá? E espera o kick-off acontecer. O que kick-off acontecer? Como é que acaba o kick-off, Abidalão? Até você roubar a bola. Ou até a bola sair pela lateral. Tá? Então, você vai manter essa barra sua no azul. Até a bola sair. Ou até você roubar a bola. Ah, aconteceu isso. Conseguiu roubar a bola. Conseguiu atacar e tal. Você vai voltar com a tua barra para o equilibrado, tá? Essa é uma estratégia que muitos pro players utilizam para não tomar gol de kick-off. Eles usam da barrinha, né? Nível de ataque e defesa. Então, para vocês verem o quanto é importante vocês dominarem essa função. A gente não domina, tá? Então, prestem bem atenção. Então, é isso, né, my friends? Chegamos ao fim de mais um Conta Comita. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Mais um episódio aqui bem explicadinho. Não se esqueçam, tá, galera? Sempre deixe aqui no comentário o seu feedback, né? E também, se você tem alguma sugestão de outros temas, etc. Para que o Abidalão e a PlayOne tragam para vocês. Tamo junto, my friends. Muito obrigado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Tudo que é direito. Tamo junto. Até a próxima. E Conta Comita. O ataque total é, de fato, vai todo mundo para frente. Um zagueiro vira atacante. Normalmente, o seu zagueiro ali, que tem a característica de zagueiro ofensivo, que é o resultado. Porque o seu time vai estar muito exposto. Como você vai meter o time ofensivo? Você vai cansar mais seus jogadores. Seus laterais vão jogar mais à frente. Então, eles vão cansar mais rápido.